Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos indo ali fazer um garimpo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Gente, eu tô sozinha. Beijo, tá trabalhando. Então, não posso esperar, né? Só o dia que ele pode estar comigo. Eu espero que vocês gostem. Mas, enquanto isso, eu quero levar vocês. Gente, eu tô cansada porque tem um tempão que eu tô andando a pé. Eu quero mostrar pra vocês um pouco do bairro aqui, tá? Então, vamos lá. Que aí, além do garimpo, gente, vocês ficam conhecendo um pouquinho da nossa Austrália, tá bom? Vamos lá. Olha só, gente. Que folhagem mais linda. Aqui é o trem passando, olha. Moro perto de uma estação de trem, pessoal. Olha só. Eu fiquei encantada quando eu cheguei aqui na Austrália de ver tantas plantas, né? Que tem no Brasil também. Vocês sabiam, gente, que esse fruto aqui, olha, quando ele madurece, olha aqui um fruto bem grande, olha. Ele, gente, dá pra você comer ele quando ele madurece, fica bem madurinho. Poucas pessoas sabem disso. Tem um gosto de abacaxi, uma coisa mais deliciosa. Olha só. Um cactus. Pra vocês que gostam de planta, né, gente? Olha só. Tá pequenininho ainda. Olha lá, outro trem, pessoal. Gente, vou mostrar pra vocês. Vou passar aqui no crossing, o carro vai parar. Olha só, olha. Eu nem cheguei no crossing. Vocês viram? O carro já parou. Tá vendo? Não tem um problema. Você tá atravessando o crossing aqui, olha. O pessoal vê essa placa aqui. Já para. Tô levando vocês pra fazer um pequeno passeio comigo. A nossa amiga, Fátima Pala, ela pediu pra mostrar um pouco do bairro. Aí, Fátima, estamos mostrando aqui, olha. Entrei nesse túnelzinho aqui. Vou sair do outro lado. Tô passando debaixo da estação de trem. E agora, gente, eu vou ali no banco, mas vou mostrar mais ou menos como que é, né, o centro aqui desse bairro. Aí, tudo feito um grafite aqui, olha. Uma arte. Olha, eu vou passar no outro crossing. Tá vendo o crossing aqui? Vou esperar quando vier carro, gente. Pra vocês verem como que o carro vai parar. Só de aproximar no crossing aqui, olha. O carro já parou. De um lado, de outro, olha. Passei tranquila. Então, gente. Como ainda é Brasil, né? Temos uma quitando aqui. Dá pra vocês verem o preço. Passar bem devagarzinho. Né? Olha só. Bem devagarzinho pra vocês verem o preço. Folha, R$ 2,99. Vamos ver um pouquinho do meu bairro, gente. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aí no comentário. O que vocês acham? Né? De estar vendo um pouquinho do bairro. Vou aqui no banco. Gente, aqui é dentro do banco, tá vendo? Olha só o banco. Você senta aqui, ó. Fica relax. Não tem aquele tumulto, não, pessoal. Olha só. Muito tranquilo, né? Ali é o cai. Então, pessoal. Vocês viram como é que é o banco, né? Muito rapidinho. Demorei três minutos para fazer um depósito que eu queria. E sempre assim. Né? Bem rápido. Isso aqui, né? É um bairro. Um bairro pequeno. Tá? Não é um bairro mais antigo. Bem perto do centro de Sydney. Por isso que ele não é moderno assim, sabe? Que é um bairro antigo. Então, as pessoas param ali, né? Os carros passam e as pessoas passarem no crossing. Vou parar novamente. Então, os carros vão parar, tá vendo? Não preciso esperar nadinha. E já vai. Então, pessoal. Ah, tem muita gente aqui, olha. Asiático, né? De outros países. Bastante. Então, é isso, pessoal. Agora vamos ao garimpo. Olha só, meus amores. Olha só o que eu encontrei aqui, gente. Olha esse sofá de couro. Meu pai, que maravilha. Que sofá mais lindo, gente. Só tá sujo. Lindo demais. Sofá de couro, gente. Olha só, de couro. Olha só uma limpezinha. Olha que lindo, gente. Nossa, pessoal. Que lindo. Temos aqui um colchão. Olha só. Vamos ver esse colchão. Olha o colchão de casal aqui. O outro sofá, gente. Olha só que judiação. Deixa eu chegar perto. Ai, 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 ai. Vou chegar perto, gente. Olha só, meus amores. O outro sofá, gente. Chique demais, gente. De couro. Tá aqui, olha. Super jogado fora. Olha que tristeza, gente. Olha só. Um cortador de unha, pessoal. Tô procurando um cortador de unha ontem. Achei um. Do grande. Do jeito que eu queria. Olha só. Do jeito que eu queria. Um grandão. Vou levar, né? Olha só, pessoal. Outro sofá ali, ó. Olha, gente, esse puff de coraçãozinho. Que coisa mais linda esse puff vermelho. Vou lá chegar perto pra vocês verem. Ai, gente. Acho que eu vou levar esse puff. Vou chegar, vou ver se ele tá bom. Aqui, pessoal. A chaleirinha elétrica. Cortaram o fio. Olha só. Você vê lá dentro. Novinha, gente. Olha, novinha. Pessoal, corta o fio, né? Essa chaleirinha é tão boa. Tão boazinha, gente. A gente ferve água. No minutinho. Muito legal pra gente fazer café. Vamos ver o que tem aqui, olha. Isso daqui, olha. É latãozinho de lixo, né? Pra colocar lixo. Vamos ver, gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é de sofá, gente. Isso aqui é um almofado de sofá. Tô fazendo bem mais devagarzinho pra vocês verem direito, tá, pessoal? Porque tem algumas pessoas que reclamam comigo que é muito rápido. Não dá pra ver direito. Então, vão devagarzinho. Qualquer coisa, falam aí comigo. Gente, vou levar... Ah, esse aqui tá furado. Senão, eu ia levar esse balde aqui. Olha aqui, pessoal. Amendoim. R$ 5,95, gente. Um quilo de amendoim aqui no lixo. Esmalte. Olha só. Esmalte. Remédio, pessoal. Deixa eu ver como é que chama isso daqui. Clotrizacro... Clotrimazoli. Um monte de coisas. Tem um doidinho ali que ficam. Olha só, gente. Meias. Olha só, até facão aqui a gente encontra. Oi, como é você? Eu vim de noite? Não. Você está fazendo o vídeo? Sim, eu estou fazendo o vídeo. Sim, eu estou fazendo o vídeo. Olha que lindo esse daqui, gente. Olha só, gente. Esse puff de coraçãozinho. Eu vou levar esse puff, tá, gente? O que vocês acham? Gostaram? Olha só. De veludo. Vou levar ele. Vou colocar aqui para vocês verem. Olha que charme, gente. Está sujinho, né? Está sujinho de... Como é que fala, né? De poeira que está por aqui. O moço ali está querendo garimpar também. Gente, olha só. A cama. Olha a cama, gente. Isso aqui é toda a madeira da cama. Está vendo? E depois da cama... Gente, eu vou dar uma limpeza aqui, ó. Porque eu vou levar isso daqui, tá? Achamos que lindo, gente. Olha só para um quarto. Olha que coisa mais linda. Eu não vi, gente. Debaixo dessa almofada, olha só. Tem uma estante, tá vendo? Para computador. Está deitado aqui. Não dá para me levantar as rodinhas dela, olha. Está vendo? Dá para vocês verem? E aqui de baixo é um cabideiro, gente. Gente, é muito difícil garimpar sozinho, viu? Olha aqui o pedaço da cama. Olha o cabideiro está aqui. Está muito difícil de pegar. O tapete, gente. Olha o tapete aqui, olha. Esse tapete está bem sujinho, viu, pessoal? Não compensa, viu? Vou passar do lado de lá para vocês verem o restante que tem. Bastante coisa nesse lixo, gente. Olha, só a madeira, pessoal. Só a madeira compensava, sabe? Quem tem fogão de lenha, né? Para queimar. Vamos supor que não queira a cama. Né? Só a madeira já compensava. Deixa eu ver o que tem dessa caixa. Aqui, pessoal, o pedaço de... O que é isso aqui? Gente, eu não sei o que é isso daqui, não. É brinquedo. Pedaço de vaca uncleana. De aspirador de pó, olha só. Olha a escova dele, olha. Pedaço de aspirador de pó. Aí o outro pedaço de aspirador de pó aqui. Esse aqui de jogo, de... Aquele jogo, né? Não sei como é que chama. Nossa, gente. Olha o espelho. Que lindo. Ai. Deixa eu ver se eu consigo virar esse espelho. Por isso que chama garimpo. Tá vendo, gente? A gente acaba achando coisas de baixo, né? De alguma coisa super legal. Olha só, gente. Esse espelho. Esse espelho é a coisa mais linda. A pessoa que tinha ele, né? Ia colocando as fotos. Olha aqui. Onde passearam. A ponte de... Na torre Eiffel. Né? Os lugares que eles passearam. Colocaram aqui em volta. E eu sem querer, gente. Olha. Fui puxar, olha. Caiu, né? Essas fotos. Que estavam aqui, ó. Gente, mas não é lindo, gente? Pintado. Arrumado, né? Lindo demais esse espelho. Adorei, gente. Adorei. Eu acho que eu vou levar esse espelho. Vou dar uma reforma nele. O que vocês acham? Olha só. Pintar todo de branquinho. Uma televisão imensa aqui no lixo, olha. Imensa, imensa, imensa. Olha só, gente. Que judiação. Uma... Uma estante aqui, olha. Boazinha. Boazinha. Aqui é uma desk, né? Virada de cabeça pra baixo. Né? Que é aquelas desk. Olha só, gente. Essa desk de cabeça pra baixo aqui. É branquinha. Outro colchão. Outro colchão aqui. Uma mesinha pra criança. Olha só, gente. Essa mesinha. Gente, essa mesinha tá boazinha. Eu vou levar essa mesinha também. Olha só, gente. Televisão, estante. Amei, gente. Amei. Amei esse espelho daqui, gente. Olha só. Fala a verdade. Não fica lindo? Pintar ele todo de branquinho. E aqui, olha. Eles colocaram as fotos, né? As fotos de lembrança. Ai, mas é lindo demais, gente. Lindo demais. Amei. Adorei. Um colchão de espuma aqui, olha. Dobradinho aqui. E aqui eu não tinha visto, gente. Olha só. Pessoal. Pessoal. Outro móvel aqui, olha. Esse aqui é um móvel. Tá vendo? Esse aqui é um móvel. Olha só. Outro móvel aqui. E um micro-ondas aqui dentro, gente. Olha. Um forno micro-ondas aqui dentro. Alguém já veio e tirou o fio, é claro, né? Ali, ó. Cheio de cinto. Tá vendo? E gavetas. Gavetas do móvel. Gente, tô encantada com esse espelho. O que vocês acharam? Fala aí no comentário. Amei, gente. Amei. 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 Gente, encontrei mais um lixinho aqui. Vamos ver. Já tô vendo um carrinho de bebê. Olha só, gente. Esse carrinho de neném. Olha que coisa mais... Mais fofa. Né? Não sei se ele tá funcionando. Olha só que lindo. Aqui tá solto, mas é de enfiar. Tem que só enfiar aqui, olha. Aqui, pessoal. Tentando abrir esse carrinho pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda esse carrinho. Bonito demais, né, gente? Funcionando. Super funcionando. E aqui, olha. Cadeirinha. Deixa eu colocar no carro pra criança maior, não é? Uma cadeira. Olha só, pessoal. Isso aqui é aquecedor, sabe? Você liga na eletricidade, esquenta. Né? O quarto. Mas aqui, tiraram o fio. Sem fio não adianta. Então, aqui, olha. A almofada de sofás. Travesseiro. Vamos ver o que tem nessa... Tem uma panela. Isso aqui é uma panela de arroz. Tiraram o fio também, gente. Pois é, pessoal. É isso daí. Tiraram. Isso daqui é um edredom, gente. Olha, um edredom, sabe? É um edredom. Falta só colocar a capa. Lavar bem lavadinho, olha. E colocar a capa do edredom. Fica super fofinho. A capa é igual uma fronha, sabe? Tem que dar a capa mais linda do que a outra. Esse garimpo aqui, mais rápido. Fiz esse vídeo com um pedaço de sítio no passeio aqui, né? No bairro que eu moro, né? Vou dar mais uma mostradinha pra vocês. Você que tá chegando aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Eu tô te esperando. Se inscreva. E quem já está aqui, gente, não esqueça de deixar o joinha, compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Eu espero vocês. Amo vocês. Beijo. Olha aqui, ó. Mostrando os apartamentos aqui, pertinho. Né? Dá uma voltinha aqui pra vocês verem mais ou menos como que é. Né? Os bairros aqui, olha, gente. Tudo calçadinho, pessoal. Tudo calçadinho. É excelente pra você dar uma caminhada. Gostoso demais. Tranquilo. Viu? Ninguém mexe com ninguém. Ninguém mexe com ninguém. Todo mundo tranquilo. E é isso, gente. Muito gostoso. Muito tranquilo. Nunca tive problema com pessoas, sabe? Com assalto. Com nada. Tá bom, meus amores? Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.